A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos, vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Nicodemos perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho Daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna Nicodemos, que tantas vezes chamamos de adorador noturno Porque ele foi atrás de Jesus à noite, quem sabe com medo Mas sabemos como se desdobrou depois a sua vida Nicodemos tem dificuldade de entender Já tinha crescido muito Tanto que Jesus precisa dizer, olha, nós falamos daquilo que sabemos Vós falais daquilo que não sabéis E aí, nosso Senhor usa uma imagem muito bonita Várias vezes no Novo Testamento Esta imagem aparece no Evangelho de São João Que remete àquela experiência do povo lá no deserto Aquela serpente de bronze que foi feita E o povo olhava e era curado de suas enfermidades Quando o filho do homem for levantado Todos os que nele crerem terão a vida eterna Na realidade, Nicodemos era confrontado com a experiência que fazia naquela noite Porque ele tinha que olhar para Jesus E depois, quando ele mais adiante vai ajudar a sepultar Jesus Ele deve ter entendido muita coisa Quantas coisas ele percebeu Porque efetivamente, na sua própria vida e na vida de todos os outros que se seguiram E nós aqui estamos incluídos Se repete a mesma experiência A experiência de olhar para Jesus E esse olhar não é simplesmente olhar com os olhos da carne É o olhar da fé Esse olhar para Jesus é portador de vida De graça e de salvação Palavra de vida eterna